Estamos com Luiz Roça! Se você gostou, curta esse canal! É isso aí, é isso aí! Olá amigos do canal Luiz Roça! Se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, curta e ative o sininho das notificações para que possam receber os novos vídeos do canal Luiz Roça! Um abraço, bom divertimento e que Deus os abençoe! Ela é da Tauça, o complexo é o som, faz da ordem que deram Mamidos e Stoyn, oi nas e de Alain Aima é do Vó, mas não dá cabia, é o volante praia sai Quem tá feliz na vida? Uhul! Uhul! Muito obrigado! Muito obrigado! E a gente vai trazer uma música agora pra vocês, segura logo o logo! E a gente vai trazer uma música. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL